Do ponto de vista de financiamento no Brasil, há uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que, com as taxas de juros caindo aos níveis mais baixos da história e sem perspectiva de uma elevação num futuro muito próximo, começa a surgir mais financiamento de longo prazo por parte dos bancos privados, e esse é um processo que deve se acelerar ao longo dos próximos anos, financiamento mais barato e com prazos mais longos. A má notícia é que o maior financiador de investimentos em indústria, tecnologia e inovação historicamente no Brasil é o BNDES. E o BNDES não só teve problemas com alguns financiamentos grandes e importantes, mas que foram, no final das contas, hoje se vê claramente baseados em motivação política ao longo da era do governo petista, mas mais recentemente, em função dos problemas gravíssimos das contas públicas, o dinheiro do BNDES, grande parte dele, está tendo que ir para cobrir esse buraco. Em outras palavras, sobra menos capital para o BNDES emprestar. Esse é um grande desafio. Enquanto a fonte pública mais importante está secando e secando muito, a gente precisa ver o setor privado ocupar esse espaço. Há condições disso acontecer, mas para que isso aconteça, a economia brasileira vai ter que permanecer estável nos próximos anos. E aí é que volta, mais uma vez, a importância em particular da reforma da Previdência para afastar as preocupações fiscais no Brasil. Caso contrário, vai ser limitada essa oferta de dinheiro mais barato para setores que são chave. E o último ponto é que, no ponto de vista estratégico, particularmente há que haver no Brasil um plano estratégico de investimento em tecnologia e inovação, porque isso é que vai tornar o Brasil mais competitivo. E hoje a gente não vê isso, pelo menos não vê com a agressividade que teria que acontecer.